Olá a todos pessoal no dicas do canal de hoje estou trazendo um assunto extremamente relevante e importante que é a questão dos carregadores veiculares esse assunto essa pauta me surgiu hoje depois que eu passei por uma situação delicada e complicada que eu vou relatar para você de forma bem rápida e aí resolvi trazer e falar sobre isso porque é uma coisa que está tão comum nosso dia a dia né a gente que tem carro a gente sempre tem um carregadorzinho descendo o carro e às vezes se esquece de se atentar ao perigo que você que isso pode trazer para o seu carro tá então a gente vai falar aqui dele vou mostrar um videozinho com a reportagem do ep tv que eu achei aqui falando sobre isso a respeito da questão é desse acessório que a gente utiliza no carro beleza primeiro vou fazer um breve relato aqui sobre o que aconteceu comigo hoje vocês sabem que meu carro foi algum algum malandro aí entrou no meu carro e fez um limpo levou o sistema de entretenimento levou o carregador de celular levou tudo isso é uma coisa que hoje em dia a gente não fica sem né tanto é que as montadoras já sabem e em versões mais completas de carros atuais as montadoras já estão disponibilizando tomadas usb conexões usb enfim os carros mais completos já estão vindo com esse recurso porque é uma coisa que faz parte do dia a dia nosso né então as montadoras já perceberam que tem que se pensar isso mas a maioria do povo quem tem carros mais mais antigo carro usado né modelos mais intermediais ou modelos mais básicos eles não tem esse recurso de ter uma tomada usb e a sua disposição né não existe esse recurso como é o meu caso não tem um carro completão mas é um carro antigo e ele tem um acendedor de cigarros na tomadinha 12 volts então a gente acaba tendo que utilizar esses outros dispositivos aí é que vocês estão vendo aqui na tela né até algum tempo atrás era mais comum esse padrão aqui de de carregador geralmente via com alguns dispositivos até com alguns telefones hoje em dia é mais comum esse daqui né os conectores aqui com uma ou duas tomadinhas aí né eles são os mais mais comuns hoje em dia pois bem é eu ia comprar um carregador novo para botar no carro já que me levaram o outro não é um não é um acessório tão caro mas também não é tão barato e aí aqui entra o perigo porque os mais baratos podem trazer sérios problemas para o seu carro tá então é preciso ter cuidado a gente vai abordar isso aqui hoje é aí aqui em casa eu achei um parecido com esse aqui que vocês estão vendo que eu tô passando o mouse em cima tá e visualmente ele tava desse jeito aqui então aparentemente tava ok o ledo engano coloquei no carro galera ele não quiser entrar de imediato eu pensei bom deve ser porque isso aqui tá aqui tá é é largo né esses conectores aqui para ficar bem justo para ele poder ficar bem encaixado eu pressionei um pouquinho ele entrou no que ele entrou galera derreteu tudo é isso mesmo que vocês ouviram derreteu tudo derreteu viação foi derretendo tudo gerou um curto-circuito generalizado e foi até a caixa de fusíveis e queimou o que deu para queimar derreteu o fio derreteu o fusível né e o estrago foi grande e parte elétrica de carro pessoal tava até conversando isso com o cléber que cuida do meu carro ela é muito delicada se ocorreu um grande curto-circuito dentro do seu carro pode gerar um incêndio fogo tá pode ser ali um princípio de incêndio se o carro pegar fogo tá já tem muitos casos por aí se vocês pesquisarem no Google de carros que pegaram fogo por problema de parte elétrica por instalação mal feita de sistema de som por instalação mal feita de algum dispositivo tá às vezes a pessoa levou um cara qualquer para poder mexer no painel ele colocou no fez a instalação mal feita lá e o negócio pegou fogo na instalação de alarme isso é muito perigoso a instalação de alarme aí pega fogo na fiação todinha tá eu tenho um amigo do clube que ele passou por por isso o carro dele começou a enfumaçar todinho por causa de alarme né e ele foi até a oficina com o carro o carro enfumaçando ou seja tava derretendo a fiação todo aquilo virar pegar fogo de fato não custa nada ali já é o princípio de incêndio tá então isso é muito sério e o curto-circuito ele funciona da seguinte forma ele sai do ponto onde ele foi onde ele se iniciou e vai até aonde ele conseguir é igual acontece em casa quando fecha curto-circuito que acontece com o curto-circuito ele vai até ele morre na caixa de disjuntor o disjuntor referente àquela sessão ele vai desarmar por causa do curto-circuito e o que que vai acontecer vai vai parar de ser emitido energia aí o curto-circuito cessa mas nesse tempo em que houve o curto-circuito vai derretendo o fio vai derretendo tudo que tiver no meio do caminho e é o que acontece dentro do carro né ele vai até a carga de fusível derrete tudo o que tiver no caminho aí chega lá derreteu os fusíveis relacionados àquela sessão acabou não vai gerar energia não vai ter mais curto-circuito aí você precisa fazer a manutenção aí se você não tem conhecimento de elétrico como é o meu caso eu sou negro nessas coisas você tem que levar um profissional uma pessoa que tenha competência para fazer o serviço não é qualquer um que acha que sabe e ele vai passar o aparelho vai fazer uma verificação ele vai checar os fios e vai ver as conexões ele vai começar da causa do problema até a caixa de fusíveis até chegar na caixa de fusíveis para ir vendo se tem problemas no meio do caminho para ir eliminando porque resolver pelas metade também não resolve se tiver por exemplo é no meio do caminho tiver fio derretido a hora que resolver lá na ponta aonde aconteceu o problema quando chega quando você botar para funcionar de novo vai derreter de novo vai dar problema de novo vai queimar fusível de novo enfim vai dar problema então tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento de elétrica automotiva para poder corrigir o problema e hoje aconteceu comigo isso e eu liguei o carregador na inocência lá e derreteu tudo aí lá vai eu ainda bem que não afetou ignição nem nada disso afetou só o ar o rádio a parte central né ficou acusando luzes queimadas que não existiam enfim só afetou a região do check control no centro aí eu peguei levei lá no clube ele resolveu para mim identificou viu que a fiaça não tava ok trocou que tinha que trocar vez que tinha que fazer beleza né então galera isso é muito delicado e esse inocente acessório que a gente usa no carro pode trazer sérios problemas então resolvi fazer esse vídeo para vocês e falar sobre isso aqui então agora eu vou passar para vocês aqui uma reportagem do da ep tv falando sobre essa questão de carregadores veiculares pode sim ser um problema viu galera existe uma infinidade de modelos existe a infinidade carregador por aí tem aquele pessoal que vende carregador carregador de celular para casa e para carro no sinaleiro da cidade de muitas cidades por aí naquelas banquinha de rua né tem gente que passa aqui mesmo na loja aqui já passou várias vezes é gente vendendo com aquele mundo de carregador pendurado no pescoço né vendendo carregador de celular é muito complicado além de você correr o risco de danificar o seu aparelho você corre o risco no caso do veicular por exemplo que você tem um dano desse aí ó o negócio fechar curto e derreter tudo aí não sei qual é isso então uma coisinha que parece ser tão inocente né ela é tão ela pode ser muito prejudicial então vou passar a reportagem aqui para vocês verem vamos lá vou deixar assim por uma questão de evitar problemas aqueles carregadores de celular que a gente usa no carro que muito vendedor ambulante vende aí nas barraquinhas toma cuidado viu é uma pesquisa feita por uma consultoria revela que metade dos aparelhos é falsificada e os especialistas alertam que eles podem danificar sim o carro Isabela não vive sem um carregador de celular no carro deixa conectado o tempo todo até que semana passada o dispositivo queimou eu tava andando pela cidade com o celular do gps conectado com o carro vai em são paulo nessa hora sim eu tava em são paulo no meio do trânsito e fiquei perdida em automóveis o carregador na verdade funciona como um conversor de voltagem transformando os 12 volts que vem da bateria do carro em 5 volts energia ideal para abastecer um dispositivo eletrônico na teoria perfeito mas na prática produtos que não são originais podem causar alguns danos a parte elétrica do veículo manuseio é que às vezes com o veículo movimento ele pode fazer um movimento brusco ele provocar o positivo com o negativo do carregador e isso vai também queimar o fusível uma segunda situação é a própria qualidade dos materiais do dos carregadores basta digamos num cabo desse de alimentação internamente você tem uma isolação ruim é o toque de um positivo negativo aqui internamente já vai ser o suficiente para queima do fusível também e o carregador que a Isabela costuma usar e acabou queimando será que é original eu comprei ele a parte num posto que vem o carregador e o cabo usb então não é original não não é original muito mais barato e ainda de fácil acesso no mercado formal e informal a maioria das lojas vende carregadores de marcas paralelas em alguns casos sem nota e também sem garantia nós fomos pesquisar no comércio informações para compra de um desses carregadores que não são originais só 10 reais e apesar da garantia de dois meses o carregador veio sem a nota fiscal na loja de informática os preços variam de 17 a 50 reais com garantia mínima de três meses e também a nota mesmo assim os carregadores também são na maioria de marcas paralelas são difíceis de vim específico né original realmente a não ser alguma marca ou outra que você compre um aparelho por exemplo é um aparelho celular que venha junto mas isso é raro são poucas marcas que prestam esse serviço são baratos e para muita gente indispensáveis mas nem sempre esses carregadores vão ser seguros para o seu carro ele vale aquilo que ele contém então você tem carregadores baratos ou conversores baratos logicamente o material que ele contém possivelmente não será de boa qualidade e é sempre aquela velha frase é o barato que acaba saindo caro muito caro pode sair segundo pro com quem compra produtos sem nota fiscal ainda perde o direito de reclamar de problemas no aparelho e depois é pessoal vocês viram aí como um aparente inofensivo aparelho pode causar danos né a reportagem fala e mesmo vocês viram lá é difícil é difícil mesmo é você comprar um celular que venha com isso original a maioria dos telefones não vem não é pensado nisso tá ainda mais agora que as montadoras como eu já falei já estão começando a introduzir a conexão usb no próprio carro você usa o próprio cabo do celular você não precisa desse aparelho a tendência mesmo aqui com o tempo esses esse tipo de aparelho ele só seja útil para quem tem um carro mais antigo que não tenha um conhecimento de elétrica e faça uma adaptação no lugar da tomada 12 volts lá de uma tomada própria já com as conexões porque tem para vender tá você acha esse tipo de tomada você consegue comprar e substituir lá acendedor de cigarro tranquilo o original do carro sem causadas mas você tem que entender de elétrica para fazer esse tipo de adaptação tem vídeos aí ensinando ensinando também como fazer uma tomada uma conexão usb para o carro né tem até tem um canal aí do pérsia renan que ensina como fazer isso num tipo né eu lembro dele porque eu achei muito interessante ele tem conhecimento do assunto por isso que ele ele fez ficou direito ele fez um chaveamento tem todo um procedimento aí tem que se atentar para evitar danos ao veículo né mas vocês viram aí a periculosidade do mesmo assunto e de fato galera tem muita opção no mercado é muito difícil você avaliar a questão de um carregador desse a própria xiaomi por exemplo com a marca famosa no mundo todo com celulares né faz celulares excelente qualidade que vende no mundo todo ela tem carregadores veiculares né são caros mas não deixam de ser equipamentos é feitos com uma qualidade muito superior aos mais comuns encontrados por aí e realmente o preço varia galera vai de 10 reais até 50 60 70 100 reais dependendo do tipo de equipamento é sério tem equipamento que pode chegar a custar quase 100 reais dependendo do tipo do tipo né por exemplo iphone né para carregar corretamente o iphone que já vem com cabo na potência certa na amperagem certa na é na enfim uma série de fatores aí né que precisa ser levado em conta na hora da escolha do carregador outra coisa é cabo também pessoal né muitas vezes tem esses cabos usb baratinho aí que você compra aí por cinco reais é a partir de cinco reais tem que se tomar muito cuidado com relação a todos esses equipamentos tá isso aí é muito sério pode ser muito prejudicial tá muito prejudicial e o prejuízo pode não ser barato pode estragar o seu celular com certeza vai queimar fusível da melhor das das hipóteses na pior das hipóteses pode sim provocar o princípio de incêndio por questão de derreter fios etc né por exemplo se você tem um carro mais é mais a gente mais usado mas antes igual eu por exemplo é e em algum momento fizeram a instalação mal feita de som meu carro instalação mal feita de som aí eu fui descobrir agora praticamente um ano atrás né com essa pessoa que mexe no meu carro agora ela não lembra com jesus eu fui descobrir vejam vocês que tava tudo conectado errado com relação ao som e o acendedor a tomadinha 12 volts então quando eu ligava o farol a tomada desligava porque porque tava um conexão completamente errado positivo tava ligado de forma errada o negativo tava ligado de forma errada no lugar do terra o terra tá tá uma zona então depois tudo direitinho fez tudo certinho nos conformes o resultado agora funciona corretamente a luz e de iluminação do bairro acende então tá tudo bonitinho lá né tudo fez direito o rádio funciona agora sem problema não tem enchiadeira não tem ruído né antes tinha porque tava com ligação errada agora tá tudo tudo ok né então galera é preciso ter muito cuidado que uma pecinha dessa aí pode causar certos problemas aí eu quero deixar uma dica pra vocês aqui que é dica de profissional me foi para que me foi passado galera não tenha vergonha se você tem um multímetro em casa multímetro deixa eu pegar ele aqui vou mostrar pra vocês o que que é o multímetro para quem não conhece o aparelho comum desse aqui ó você compra um desse aqui por 20 reais aí a 20 25 reais por aí né às vezes até mesmo o aparelho desse aqui se você tem galera quando você for comprar um carregador na loja de celular tá se você puder leva esse equipamento não é vergonha nenhuma você leva pede para pessoa lá para o vendedor para ele para que você quer testar o equipamento para ver se ele tá apresentando problema tá não é vergonha nenhuma você fazer isso porque esses equipamentos aqui galera é praticamente tudo oriundo da china é difícil você até estar qual a melhor marca qual que melhor funciona é difícil aí eles podem vir com defeito de fabricação a gente não sabe tá tá lá lacradinho lá bonitinho lá o negócio aí você compra o negócio lacradinho em volta lá dele lá você chega abre conecta no seu carro ele tá em curto e aí causa um cliente quem é que paga o conceito como é que você vai provar que não é o seu carro tá com problema que a o carregador que você comprou então galera usando um aparelhinho desse aqui ó tá não é difícil você usando aparelhinho desse aqui você faz a medição para saber se realmente tá em curto aquele acessório que você tá comprando e somente para botar no carro que aí ele na hora você vai ver vai forçar ó tá aqui ó o último tá dizendo que o aparelho tá em curto tá ah não não tá em curto beleza porque até uma forma de você mudar evitar problema para longe tá é uma coisa muito simples de fazer não vai nada disso você vai pedir para a pessoa ela vai abrir vai pegar para você lá o equipamento e vai testar você vai ter que abrir de de todo jeito se tiver funcionando beleza você vai abrir botar no carro e se não tiver funcionando e para saber se tá funcionando ou não você vai ter que abrir na verdade então não custa nada você pedir para abrir antes de você levar porque se não tiver funcionando o vendedor já vai saber já vai tirar aquilo de comercialização que é de todo jeito aquilo ali não pode ser comercializado por tá com defeito então tome esse cuidado galera e vamos evitar dor de cabeça beleza esse foi o canal dicas de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo do formato do vídeo tá é muito cuidado galera com isso aqui também ó tá vendo aqui esses esses cabos aqui ó cheio de ponta isso aqui também não é muito aconselhável não pode utilizar não beleza utilize sempre o cabo original do seu telefone celular tá sempre sempre utilize o cabo original seu telefone celular você conecta aquela ponta comum aqui no carregador e tá tudo certo beleza é isso aí quem gostou do vídeo clique em gostei que ele se inscreveu no canal se inscreva no canal e sim eu espero receber notificações valeu eu fui E aí E aí